E aí galera, beleza? Hoje o vídeo vai ser mais calmo aí, porque eu não tô mais nervoso e não vou mais falar palavrão também Mas não vai ser esse vídeo, caralho, porque hoje eu tô nervoso pra caralho Se juntar os 10 vídeos meus, não dá um que eu esteja mais nervoso do que hoje, mano Hoje eu tô mordendo os dentes de raio, galera, hoje eu tô nervoso pra caralho Nossa senhora, véi, puta, quase nem gravei hoje essa porra, véi Puta que pariu, nem vinheta vou pôr hoje, véi, hoje eu tô tão nervoso que nem vinheta, véi Eu quero rápido esse vídeo hoje, caralho Vocês tão malucos, véi, vocês tão doidos, mano Tá loucão de pedra, tá fumando pedra, caralho Que porra é essa do Facebook, mano, nossa, eu tenho que me concentrar pra falar esse assunto, véi Puta, é um bagulho que tá irritando todo mundo, irrita até eu aqui, véi Puta que pariu, mano, não consigo nem falar essa palavra, véi É solicitações de jogos, véi Que porra é essa? Para de mandar essa porra, caralho Tem que bloquear essas pessoas que tão mandando solicitações de jogos Bloquear não, tem que excluir a conta dela Tem que mandar matar esses caralho, aí, cara Tem que mandar matar esses caralho, caralho Nossa, até quebrei o meu teclado aqui, ó O bagulho tá louco hoje mesmo, mano Quebrei o meu teclado, véi Ó, tão nervoso que eu tô, olha o que aconteceu, olha Não vai gravar vídeo hoje, Jair? Sai daqui, cara, que não vai sobrar pra você também, que eu tô nervoso pra caralho Cara, tive até que trocar a camiseta ali, mano Camiseta rasguei novinha, mano Minha mãe vai me matar, véi Puta que pariu Para de enviar essas porra, caralho Eu não quero jogar, ninguém quer jogar Facebook foi criado pra postar frase, postar foto Conversar com os amigos Não jogar, caralho Jogar jogo agora Jogar jogo, véi Ó, nem sei o que eu tô falando Jogar jogo, não Jogar meio pra galinha, idiota Puta, mas para de enviar isso, mano Puta, puta, uma violãozada Não sei, véi Vou dar uma violãozada Não sei, maluco Na moral, mano Vocês ficam mandando eu jogar aí, mano Mas é aquele joguinho besta ainda Pelo menos se fosse um jogo da hora Um jogo decente Esse jogo que tem no Facebook É mais pra quem não tem o que fazer mesmo, mano Porque pelo menos se fosse um GTA V Aí eu até ia pensar em jogar ainda Olha esses joguinhos aí, mano Para com isso, véi Se eu quiser jogar algum jogo Não vai ser no Facebook Que eu vou jogar, não Se eu quiser eu tenho um play 1, play 2, play 3, play 4, play 5, play 6, play caralho Play tudo Tem um campo de golfe aqui em casa Aqui tem uma quadra de basquete Um campo de futebol aqui atrás Mentira, não tem nada disso Mas tem uma malemata Tem um alocador aqui do lado de casa Aqui se eu quiser eu vou ali jogar, caralho Pô, é sério, mano Que a pessoa entra lá Toda feliz no Facebook, mano Vê aquelas 50 notificações assim, né Tá ligado? Que barulhinho vermelho lá Tem 50, mano A pessoa vai lá ver toda feliz lá Pensando lá Ah, é alguém que comentou minha foto Ah, é alguém que compartilhou alguma coisa meu, né Ah, alguém marcou eu em algum lugar, né Não, mas vai ver lá É 99 É só de solicitação de jogos, véi Puta que pariu, véi Vou falar mais uma vez, mano Não envia mais isso pra ninguém, mano Porque Nem quem joga lá gosta de receber isso, véi Tá achando que O Facebook é friperama, caralho Não é friperama não, caralho Cara, eu tô tão nervoso de falar desse assunto, mano Meus olhos tão até estalados, véi Tão nervoso Não, mas isso já é estalado Mas tá mais ainda, mano Que eu tô nervoso pra caralho, mano Envia de novo isso aí pra mim Envia Envia jogos pra mim Envia Envia pra mim querer jogar Envia Envia, mano Envia Cara Envia Envia pra mim, mano Envia que eu quero jogar lá Envia hoje mesmo Cara, olha essa câmera aí, mano Imagina a sua cara, véi Imagina a sua cara lá falando assim Eu vou enviar solicitações de jogos Pro zóio Quero ver, mano Quero ver Envia lá pra mim, mano Puta, cara É sua cara aqui, ó Puta, que pariu Nossa, quebrei a câmera, mano Quebrei a câmera E aí, mano Você tá pensando que o Facebook é cassino, caralho Puta, mano Segura, eu segura Não vou quebrar essa câmera aqui, mano E essa opção também que tem no Facebook aí de cutucar, véi Podia trocar esse negócio que não serve pra nada Trocar pra dar soco, véi Dar soco na boca, nos dentes, nos tudo, mano No estômago Dar voadora, dar chinelada Porque tem gente que tá merecendo, mano Principalmente essas pessoas aí que enviam solicitações de jogos, véi Apesar de tudo isso que tá acontecendo no Facebook, mano Ainda é um vício o Facebook ainda Porque tem vezes eu tô no PC, mano Eu saio do Facebook do PC e entro pelo celular É um vício, mano E minha mãe mesmo já falou Se eu não sair do Facebook, mano Ela vai esfregar o TK na minha cara Eu não é nem louca de fazer isso, mano E fez E essas pessoas também que aceitam a gente no Facebook lá E vai lá no mural, posta lá Tá, aceito Minha filha, eu vi lá que você aceitou o Facebook O Facebook me avisou, caralho Aí a pessoa eu acho que faz isso só pra mostrar que foi a gente que pediu pra adicionar, né Pra humilhar a gente lá, caralho Tô odiando também no Facebook, mano Essas pessoas que demoram pra responder a gente Puta que pariu, rapaz A gente manda mensagem pra pessoa lá Daí sai da internet Toma banho Dorme Acorda Depois dorme de novo Leva o cachorro passear Dá um cagão Toma banho E você volta lá no Facebook, véi A pessoa não respondeu ainda Só tá lá escrito que visualizou a mensagem Meu filho, você não quer conversar, mano? Por que você tá fazendo no Facebook, então, caralho? E tem umas pessoas também lá Que você quase escreve uma Bíblia pra ela Envia lá na mensagem pra ela Quase se declarando pra ela, mano E ela demora horas, véi Além de demorar horas pra responder Ainda responde só com um Entendi Nossa, mano Essa hora escurece a vista minha de nervoso, véi Para com isso, caralho Pra demorar pra responder, mano Me avisa, véi Que não é conversa por cartas Via SEDEX SEDEX não Via PEC Porque demora mais ainda Porque é um ano pra responder, caralho A vida é assim, né, mano? Você nasce Cresce Morre E a pessoa não respondeu Você ainda, mano? Puta que pariu, véi E eu acho que eu sei Por que essas pessoas Demoram pra responder a gente, mano Porque ela fica lá no Facebook Fica um milhão de pessoas Lá no chat dela online, né? E ninguém chama ela, mano E quando um chama ela pra conversar Ela fica tão feliz que desmaia lá do outro lado Por isso que demora pra responder Acho que é isso, caralho Essas mina aí também no Facebook Aí se achando celebridade, véi Só por causa que tem mil curtidas na foto Duzentos comentários Quinhentos compartilhamentos E só falta uma coisa, né? A roupa A roupa Tá só de calcinha e sutiã, hein, mano? E é fácil, minha filha E pode ver que tem algumas A gente sai na rua aí E ninguém conhece Pergunta quem que é essa figura aí Tem algumas pessoas também Tem que parar de ficar postando foto de comida Lá no Facebook, caralho Porque na moral mesmo Tem vezes que eu entro no Facebook Parece que eu tô num restaurante, caralho É service, service agora? E na moral mesmo Tem gente que posta as coisas gostosas Dá uns bagulho da hora Pra comer, tá ligado? Mas nunca comeu Só por postar mesmo Puta que pariu, mano Tá pensando que é restaurante O Facebook, mano? Do jeito que tá as coisas, mano Já os garçons no restaurante Vão chegar nos clientes e perguntar Pra comer ou pra tirar foto? Porque tá foda, caralho Hoje em dia é ficar doente Doente O que que a pessoa faz? Ela toma remédio? Não Ela vai ao médico? Não O que que ela faz? Ela posta no Facebook Primeiro que tá doente, mano Pra todo mundo saber Que ela tá doente lá Vai no médico, caralho Fica postando que tá doente Lá no Facebook Ninguém quer saber, não, rapaz Pouco lixando pra isso A pessoa quer que você morra, ô Cara de ficar postando no Facebook Que tá doente, caralho Você acha que o Facebook Vai curar você, caralho? Você tá louco? Tá tomando água da chuva, caralho E tem coisa pior que isso ainda, mano Aquele cara que vê acidente na rua O que que ele faz? Chama ambulância? Não Chama o SAMU? Não O que que ele faz? E tira foto lá do cara Morto quase lá Na rua pra postar no Facebook Primeiro O cara tá quase sem cabeça Lá e posta foto lá no Facebook Caralho Tá louco, mano? E outra coisa que tá tendo lá no Facebook Também é gente tirando foto Com o iPhone na mão E faz questão de mostrar Maçãzinha assim Ô animal Se eu quiser ver maçã Ver fruta Eu vou numa feira, caralho E outra coisa que tá feita Pra caralho lá também, mano É gente tirando foto Com o tablet na mão, mano Um tablet desse tamanho Assim, ó Parece um quadro E a pessoa tira a foto assim, ó Puta que pra ele tá feio Pra caralho Parece que tá segurando Uma tábua de cortar a carne, caralho Para com isso E esses caras também Ficam marcando a gente Nas fotos aí, mano Avisa primeiro Antes de marcar E adicionar as fotos lá, mano Porque esses dias Eu mostrei uma foto minha Eu tava junto com meus amigos, né Fui ver a foto lá que eu tava Tava sim a foto Foto Puta que pariu, mano E outros caras lá também, mano Nossa senhora Os caras vai lá Põe uma foto assim, né E escreve lá Os verdadeiros amigos Eu conto no dedo E vai marcar eu E mais cinquenta pessoas Puta que pariu, velho Você tá louco, velho Você tá cheirando álcool, caralho Pô fera Na moral, mano Quantos dedos você tem? Cinquenta ou anormal? Virou centopeia agora, caralho? Essas pessoas também aí De toda sexta-feira aí Vai lá no Facebook E postando que é sexta-feira Para de ficar postando Isso aí eu tenho em calendário Em casa, caralho Essas pessoas também tem que parar aí De ficar mendigando curtida Pedindo curtida lá, caralho Vive de curtida Agora Porque eu saio mendigo Pede dinheiro, não Curtidas, caralho Já não bastava no Orkut lá Era aquela Coisa toda lá Pedindo depoimento Lá chorando Para ganhar depoimento Agora é curtida, caralho Essas pessoas também Tem que parar de ficar fazendo Perfil fake lá, velho Vocês tão louco, mano Tá abaforando Tinder, caralho Pessoa vai lá Pega uma fotinha De um modelo lá Faz um fake E acha que ninguém Vai perceber isso, né E o pior ainda Que tem uns Que põem relacionamento A sério ainda Com fake lá, velho Isso é ridículo Pra caralho, mano Vamos parar com isso daí E antes também O Facebook Queria saber O que eu tava pensando Agora não Agora quer saber O que eu tô assistindo O que eu tô lendo O que eu tô sentindo Esse bagulho de Se sentindo aí também, mano Tá irritando, velho O cara vai lá Posta Estou se me sentindo mal Ai meu Deus Que isso, meu chapa Para com isso, mano Já vê se você posta lá Hoje eu tô me sentindo Corno Daí não posta, né Paralho também De ficar enviando convite De evento No Facebook, caralho Sempre os convites também Tudo lá na puta Que pariu lá Se for pra mandar pra mim Manda convite E passagem também, caralho Facebook também tá foda, mano Fica bloqueando a gente aí Por 30 dias aí, mano Vai lá, adiciona Duas pessoas Já bloqueia, mano E tem que esperar um ano Pra desbloquear E na hora que volta A gente adiciona Mais três pessoas Fica bloqueado de novo Durante mais dois anos Tá louco, velho Tem que bloquear essas pessoas Que ficam enviando solicitações De jogos aí Galera, esses bagulho Que eu falo aí Que tá acontecendo no Facebook Não vai ter mais fim, mano Só se criar uma nova rede social Agora pra melhorar, mano Porque tá foda mesmo, mano E por hoje é isso daí mesmo Se você gostou do vídeo Aí você compartilha Dá um joinha aí embaixo Aí no vídeo, tá ligado E se não gostou, mano Tenta enviar um Solicitações de jogos Pra mim Pra você ver o que vai acontecer, rapaz Tá aqui, ó Nem é marreta mais É violãozada agora na cabeça E falou aí Que eu vou costurar Essa camiseta aqui Pra mim não apanhar depois Tchau, tchau